O que eu fizer? Na linguagem, o que vocês fizeram. Entendeu a diferença? Sim. Isso aqui nada menos é um estudo de caso, que você vai ter que pegar, entender um pouquinho como é que funciona essa linguagem, pegar um subconjunto dela, não precisa pegar muita coisa, tá? Você vai pegar o quê? Aquilo que dê capacidade de criar programas decentes. E eu sei que a definição de programas decentes é algo assim bem subjetivo, tá? Mas que te dê a possibilidade de fazer alguma coisa útil. Então, o ideal é o que que é? Primeira coisa, para definir a linguagem, dá uma olhada nela e começa a definir o que até a mão de vocês querem na linguagem. Mais. É decente, né? Se eu for pegar, por exemplo, um exemplo de uma linguagem estruturada. O que que é o decente? Até lá. Isso é decente. Ah, eu preciso pegar vetores e matrizes? Não, não é o foco. Ah, linguagem oriental dos objetos, eu preciso pegar e fazer a tradução do objeto? Não. Mas tu vai ter a estrutura dos comandos. Isso é importante. Tá ok? Isso é a primeira coisa. É estudar a linguagem. Depois disso, o que que é? A gente precisa pegar e projetar a linguagem um pouco todo. Porque não adianta eu pegar e chegar nisso aqui. Isso aqui para construir é rápido, só para mim desenhar. Isso é rapidinho. Beleza, mas por trás, vai dar isso tudo aqui. Tenho a linguagem de programação, já consigo escrever os programas. Só que, observa, não adianta eu simplesmente ter a linguagem de programação e não conseguir fazer com que a máquina valide esse programa. Então, observa, no primeiro momento, você vai ter que pegar isso. o subconsulto dessa linguagem, entender como é que funciona, para poder projetar a linguagem, na verdade, para poder projetar o tradutor para ela. Tá ok? E aí, nesse sentido, a gente vai ter que projetar o quê? Independente da imagem, pode fazer alguma coisa no meio de semântico. Isso aqui depende muito da linguagem. Para poder fazer isso aqui, o que é que eu preciso? Linguagem de aturagem, para fazer isso aqui, eu preciso de linguagem no meio de contêineros. E aí, eu vou detalhar depois esse passo a passo aqui para vocês. Na verdade, é uma atividade que está voltando nesse plano de devido a computação. Eu tenho que passar ainda para vocês. Vai servir de base para vocês conseguirem desenvolver o primeiro processo todo, tomar linguagem bem simples, para depois fazer o quê? Vou fazer isso aqui. Só que aí tem muito detalhe. Beleza, já tem toda a análise. A máquina já consegue validar. E aí, o que é que fica voltando? Como é que a gente vai fazer a execução? Ou seja, já consigo escrever um programa aqui, sei lá, em Lula? Já consigo mandar essa máquina validar? Ele já vai estar fazendo o passo a passo da validação. Beleza, mas a partir do momento que eu informo o dado de entrada, será que ele executa? Se eu construir isso, não. E aí, a gente precisa definir o quê? Como é que vai funcionar nesse processo de execução? Já te vamos. Para fazer isso aqui, eu preciso de quê? De uma máquina de execução. Qual é o modelo computacional que a gente tem hoje? Que é o TOC? Qual é a máquina? Tem a maior capacidade? É TURIC. Ah, a gente vai implementar uma aventura? Não necessariamente. Mas a gente precisa desempegar e implementar o quê? A máquina precisa ter memória, a gente precisa definir memória. A gente precisa definir o quê? Quem é entrado, quem é recebe essa memória. A gente precisa definir quais são as operações e os testes que essa máquina tem capacidade de reconhecer e executar. A partir do momento que a gente definir, por exemplo, uma função SQRT numa linguagem. Ué, isso aqui é só um rótulo, concorda? Como é que isso aqui funciona? Não interessa pra gente, porque já está distraído e a máquina tem essa capacidade de reconhecer isso e executar. Só que o que é que vai acontecer? Quer dizer, eu, usuário, tenho que ter a capacidade, nesse ambiente, de construir a máquina, em tempo de execução. Então, observa, duas coisas distintas. Validação vai estar tudo embutido internamente na ferramenta. Execução, a ferramenta vai ter que dar a possibilidade pra eu, usuário, ou qualquer usuário, construir essa máquina. Consegue entender a diferença? Eu estou perguntando se vocês conseguem saber como vocês vão fazer. Mas a diferença fica clara? Executei a máquina. Se eu escrever o programa que eu utilizo na linguagem que vocês querem, ela está preparada pra reconhecer, e mandar validar, o que é que vai fazer? Vai validar. Se tiver erro, vai dizer que tem erro. Se tiver ok, vai dizer que está ok. Beleza. E vai fazer todo o processo. Vou lá, recitar, acho que um minutinho. Beleza. Mas se eu pegar e inserir dados de entrada, e mandar executar, não vai executar. Porque eu tenho que definir a máquina. E essa máquina vai ser construída em termos de execução. Só que vocês precisam o quê? Preparar pra ela ser construída. Então, um exemplo. Se eu pegar uma estrutura muito simples de máquina. Eu tenho lá sete elementos. Eu tenho uma memória. Eu tenho o que da memória é entrada. O que parte da memória é saída. Eu tenho aqui funções de entrada. Funções de saída. Isso é tudo formalismo de máquina. Além disso, eu tenho que definir quais são as operações. E os taxos que ela tem capacidade de fazer. Então, eu uso o álcool e diz o seguinte. Ah, com relação à memória, eu quero, sei lá, um vetor de, eu quero, sei lá, 15 registradores. Desses 15 registradores, os sete primeiros vão ser entradas, os outros oito vão ser saídas. Ah, quais são as funções de entrada? Quanto a mais que eu estou definindo a definição de entrada e saída, Por que o que acontece? No programa a gente escreve o quê? Por aí eu escrevo. Faz isso. Vocês vão ver que isso vai mudar um pouquinho. Faz efeito. Operações e teste. Eu vou definir, eu, o usuário, vou definir, por exemplo. Vou ter uma operação lá, vou ter uma tabela. Uma tabela de operações. Vou definir. Só uma. Só que eu preciso definir a soma e especificar como é que é feita a soma. Vou definir. Subtração. E eu tenho que se especificar como é que funciona a subtração. Isso aqui é o rótulo da operação. E eu preciso especificar como vai ser executado. Porque o que vai acontecer? Quando eu escrever nesse código aqui uma soma, A máquina vai validar esse rótulo soma. E aí ela vai saber depois como executar isso. Para eu poder me apresentar resultados a partir desses dados que eu fornecer. E aí com isso o que acontece? Eu tenho um compilador simplificado, mas completo. E aí eu tenho as fases de análise. E tem um pouquinho de síntese aí. Só não tem geração de código intermediário, a utilização desse código, não é disso. Mas eu já consigo gerar todo o processo. E aí passa essa ideia desse processo de construção para vocês. Que é o objetivo. E aí qual é o primeiro passo? Volto a dizer. Para definir a linguagem, fazer o levantamento da linguagem. Começar a rabiscar essa linguagem. E aí tem todo um passo a passo que eu vou cagar e detalhar para vocês de como fazer isso. Primeiro, como é que a gente faz para aprender uma linguagem? Fazer o dedicar o que primeiro? Simbologia. Pensa em simbologia. Quais são os síntese que tem. E a parte de sintaxe. Morreu. Passa a ter o domínio mínimo a respeito da linguagem. Depois disso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa formalizar isso que vocês selecionaram com relação a o quê? A linguagem regulária. Então, o que dessa linguagem vai ser reconhecido como autônomo infinito determinístico, por exemplo? Tem que ver. Depende de cada linguagem. Faz isso, constrói a expressão, constrói a gramática regular. Feito isso, o que a gente tem? A gente tem o analisador lexo. A base para a construção do analisador lexo. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar e definir como é que é o protocolo de funcionamento desse analisador lexo de cada uma dessas linguagens. Existe um comportamento padrão, mas não quer dizer que o mesmo algoritmo que é utilizado um vai ser utilizado um do outro. Pode ter pequenas diferenças. E aí, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa estar trabalhando. Simplesmente vai, faz e volta. A gente já está trabalhando aqui dentro. Para poder ir orientando nesse sentido. Porque vai chegar um momento que você manda para cá. Isso é normal. Depois disso, tem o analisador lexo feito. Beleza. O que eu tenho que fazer? Preciso especificar a gramática dentro do contexto. Vai me definir o quê? Toda a sintaxe da linguagem. Ah, especificar a gramática. Beleza. Se a gramática está utilizada? Possivelmente não. O que a gente tem que fazer? Tem que simplificar. Tem que fazer todo aquele processo de simplificação para organizar a gramática. Está organizada a gramática? Beleza. O que eu tenho automaticamente? Eu já tenho o código do analisador sintaxe. Aí o que é que faz? Implemento. Aí sim, depois disso, já dá para implementar todo o processo de validação. Todo o processo de validação vai poder ser feito. Depois, o que vai ser feito? Especificar como é que vai funcionar essa redução. Ah, essa máquina aqui com sete componentes funciona o que vocês precisam? Ah, funciona. Não, mas eu quero fazer uma máquina mais robusta. Beleza. Vamos pegar e ir atrás disso. Como é que faz? E faz. E depois constrói. Só que aí tem que ter um detalhe. Isso aqui é fundamental. Quem vai definir as estruturas de memória tudinho é o usuário. Isso aqui vai ser feito em tempo de execução. Ou seja, isso aqui é uma ferramenta dentro da série. Aqui no primeiro momento, você só diz assim, ai meu Deus, ferrou. É, eu sei que é isso. Mas aquele negócio, não foi nenhuma nem duas, nem dez, nem quinze. Mas já teve, sei lá, 500 alunos já fizeram isso. Ao longo desse tipo, sei lá. Doze anos aí, três anos. Então, tá ok? Tendo tranquilidade, a gente vai guiando esse processo. Se você recebe essa interface aí, a gente vai programar ela aí. Se vocês quiserem. Pode fazer tudo via console, só com arquivinho e tal. Sem problema. Isso aqui é só pra passar? Ideia, só visão. Ah, mas eu quero fazer assim, visual, tudo mentindo. Não tem problema nenhum. Ah, eu não quero. Só lembro um detalhe. Quando a gente precisa fazer visual, a gente faz primeiro o quê? O que é que normalmente acontece quando a gente enxerga isso? A pessoa vai partir direto pra construção da interface. Esquece a interface. E outra, esquece programar no primeiro momento. Programar é a última coisa. Ou então, coisas intermediárias. Porque não adianta você estar pra programar nada se não tiver isso aqui especificado. Isso aqui é o principal. Óbvio que o resultado final do projeto tem que ser o quê? Algo palpável que é a aplicação. E outra, a gente tem tempo pra isso? Tem. Tem. Tem algum tempo a gente tem. Qual seria o limite de algum tempo? Não sei, assim que eu soubeu o canal da profissional, acho que eu consigo avisar isso. Mas a princípio... Tem aí início de fevereiro o teste. E início de fevereiro a princípio tranquilo. Talvez até que não. Talvez até que não fevereiro. Final de fevereiro. Entendeu? Não é que eu sabia isso. Vai? Já mandava o trabalho pra você pra ver, né? Pessoal, a gente tem um trabalho pra pegar na primeira semana do fevereiro. Mas pode ter a fim de fevereiro a segunda semana do fevereiro. A gente tem um trabalho pra usar, né? Tchau.